Música Sico bem? Sico beleza? Opa, Sico bem? Sico bem? Opa, beleza? Eu estou adotando no time essa nova forma de saudação Para começar o dia bem, o dia confiante Fala meu xerife, tudo beleza? Sico beleza Vamos nessa ou mentir? Sico nessa? Olha o homem aí É Sincós, mano Olha o meu filho aí, olha o meu filho Olha o babyface de volta, rapaz Sico bem? Sico bem Tudo sico, chefe? Tudo? Sico bem, Maguila Tudo sico Sico bem? Fala, meu querido Eita, eu estou atrasado Chegou atrasado, por quê, rapaz? É que eu estava sincronizando o meu arpente Ah, moleque Fechou? Fechou aí, mano? Pode sicar? Então beleza Ah, para fora Pedeu, vai embora? Vou te abandonar Abdominar? Ele está aqui Não, cara Ah, e tu ia falar uma parada dele Aí, galera, o Miteiro já está com a cirurgia capilar marcada Vai ficar top Vai tirar cabelo de quem? É? Ele vai tirar cabelo de quem? Cadê o homem lindo? É o cabelo mais bonito, sedoso, grisado O cabelo dele é tão forte que... Pô, meu irmão, é lindo É alfazema, é ceramida O homem lindo é muito forte Pode bater, pode bater O que foi isso? Eu não sei o que está acontecendo Pode ir, pode ir Vocês estão batendo? Ah, para Que risco? Para, onde? Fala a boca É a tabuada do cinco A cada toque na bola Se errar, porrada Cinco vezes cinco, cinquenta Nossa, que burro É o que foi? É o que foi? Burrão, hein? Errei Cinco vezes um, cinco Cinco vezes dois, dez Cinco vezes três, quinze I don't know what you're talking about Cinco vezes quatro, vinte Cinco vezes cinco, vinte Quarenta e nove Ih, ela atrapalhou Quem foi que falou? He's shitty, man He's shitty, man He ain't do Eu não O que vocês estão falando, mano? Você vai morrer até o meu O que eu falei, não, mano? Vocês estão entendendo o que o Bruno Esse mente está falando? Tá porrada que ele entende? Ei, babyface Tira uma dúvida aqui para mim, rapaz Eu acordei meio de mau jeito hoje, sabe? Assim, com os bagulhos meio virados Eu acho que o da direita passou para o da esquerda Da esquerda para a direita Eu já vi uma coisa dessa Claro, mano Isso é normal Isso já aconteceu comigo várias vezes, entendeu? É por isso que você tem essa voz O que você falou, mano? Nada, nada O que você está me tirando? Nada, não, mano Eu vou te pranchar, hein, meu Não, não deixa rar, não Dá aula com o U Calma, galera Calma Eita, vocês viram aquilo que eu vi? Olha o meu coração Calma que vai começar o jogo Calma que vai começar A escalação Zopla Número um O nosso testemunho E o escudo rubro negro Servinales Número dezesseis Espiritual escabelito da Praia Tarzan Número dois Gritava Henrique Número três O xerifão Rodrigo não cai O maravilhoso Número trinta e quatro Franquinho Está de volta Número cinco Chicote, chicote William Arones Número dez O amor da minha vida O amor do meu lindo Número sete O rei do pôr de quem mesmo interage Isso aí Você já sabe, né? Está ajoelhado para ele Número catorze Sabe Deus Número vinte e sete É o Speed Wonder Merengue, Merengue Para mim, Merengue faz geral E o número nove É o Prince of the Nation Gabigold It's time of Merengue Flamengo e São Paulo E hoje as ricas saem Eu não quero falar com esses fraquitos Não merece minha presença Eu só quero matá-los Entendi Eita, é assim que eu gosto Ele está esticado Nosso semideus E é lá, Gabigold Bota o microfone aí Vocês vão pegar leve, né? Pegar leve? Você está maluco? Bom jogo aí para vocês Jogo com cacete Preparado para o sacote? Você está brincando? Não, não Presta atenção Olha nos meus olhos Eu estou ferrado Pô, pega leve É assim que eu gosto Então vamos que vamos Porque vai começar essa peleja Hoje sai a zica E esse homem Domingos Bambina Só que eu tenho vários amigos Aqui no São Paulo Eu sei Você está torcendo por quê? É o Flamengo Nossa, eu estou falhando Que é só meus amigos Não, sei lá mesmo Ai, nossa Coisa esquisita mesmo Não, nem deixa para lá Olha os bambinos chegando Tira, xerifácio Eles vêm de novo Batindo a zaga E vai para a córner Olha o xerifácio Como vai com raça e precisão Não, xerifácio Jogava lá, tá? Mas já se salvou Desse negócio de condomínio Olha os homens chegando A cabeça Ah, dá para fora Era o merenda A cabeça que rolou ali Chegando E é mais um cruzamento Do São Paulo Só pilote Fla Ah, canal do merengue E vem mais uma vez O São Paulo Botando pressão Nesse primeiro tempo No cruzamento Passa assim Ele bateu Exterminado Tira a zaga Gritavo Coisa linda Olha o cruzamento Vai para fora Rapaz Que defesa do nosso Exterminado E saginha Queima rosca Eu digo a queima roupa Para desespero aí Do cabelo crespo Olha, agora vem Agora vem o merengue Olha o arrasca Pega Tomas Chalbi Junto com o zagueiro Com todo mundo ali Tem mais merengue O cruzamento da área Cabeçada Para fora Xerifon está chegando Já chegou brigando Ele com o Gabigold Rapaz, o Gabigold É fominha, hein Ele queria fazer o que ali Mas agora ele vem Já driblou O driblou O outro Abateu Tomas Chalbi Agarra e não solta Já deu para ver Que o homem está querendo hoje, hein E olha quem está ali na esquerda É o Speed Wonder Que voltou a jogar O que sabe a batida Tomas Chalbi Na velocidade Na presença Do nosso Speed E tem mais Olha o merengue Está sozinho o Gabigold Toca, Gabigold Não Era melhor ter tocado Para o Speed Mas está beleza Olha os bambinos chegando Nada de masca Fofita E tem mais, merengue Agora na frente O Gabigold está sozinho Tomas Chalbi E vem mais uma vez O seu paladino Terminal Sempre é ele Só que você está vendo As Olimpíadas Estou, estou Que atleta olímpico Seria você? Ah, eu provavelmente Seria aqueles arremessador De peso, gordinho E você? Ah, eu seria Um arremessador de vara Você é pequeno Para de palhaçada Olha aí O Matãozinho Quase deixou um dele E no momento Que vemos um replay Do nosso homenino O que houve? Garota Ih, tapa No abitome Ele tirando A roupa do homem Que é isso? Eu gostei É, mas o Reinaldo Não gostou Está reclamando aqui Reclamando de que? Ele está acusando O menino Do dia 7 E qual o problema Do menino Que irá Querer tirar a camisa De alguém Pode tirar a minha Amor Você está perdendo Está perdendo a linha Acabou o primeiro tempo Para Foi mal Passou Estamos de volta Para o segundo tempo 0x0 Tudo empatado Aqui no Maracas Bora para cima deles Vai batida Terminal Já corre Ele só tensa Vamos parar com essa palhaçada Amigão Olha aí O cruzamento É o córner Acabe Lambou Rapaz Esse tal de Arboleta Arboleta Ele nem sabe o que fez Rapaz Bateu no ombro dele Entrou É brincadeira O negócio desse 1x0 Para os bambinos Olha o cruzamento Pode ser o segundo E tira a zaga Graças a Deus Não é possível Que vai ficar de novo Olha o semideus Botou na área Que vai chegar Ajeitou o speed Vai bater Parou O que foi Parou É mão Mas o que que houve Foi mão Parou Para até onde Mão Não O braço faz parte da mão Não Deixa rolar É Tá no lado Tem na moda Esses juízes Espeito fortinho Que diabé é isso É o judge fit Entendi Mas vamos falar de bambão Porque tem córner Cobre o curtinho Vai no cruzamento Arrasta Que bateu o speed Anula agora Anula agora Speed wonder Merê go pra mim Speed wonder O cara é um mito Speed wonder O que que é isso Jovial A bola sobra E ele mete Speed wonder Speed wonder Aproveitando o cruzamento Jogada e saiada Que eu tô vendo Tudo empatado aqui no Maraca Pra desespero dos bambinos Vamos speed Vamos que dá pra virar É o speed wonder Que já bota ali na direita A batida do matãozinho Com a fofeta pra fora E agora o cabelinho E agora o cabelinho Botou na frente É o speed Speed wonder Que absurdo Que absurdo o que o nosso speed wonder Fez aqui no Maraca Que golaço Que merengaço É a buscas e a virada E pode ter mais Tirazaga ali em cima da hora No nosso Gabigol Pois é linda Coisa rica Essa alegria E tem mais cruzamento Olha o speed É 3 É 3 Toca o merengue do rei dos clássicos Olha só O rei Dos clássicos Olha só O speed Do megrão Não tem dó Merengue Esculacha Speed wonder É o mito Da nação É Red Tricks É Red Tricks Minha Nossa Senhora Olha o que esse homem Tá fazendo Speed wonder O terceiro dele Vai sair um monte Vai entrar um monte E é porrada Que porrada Que porrada Que porrada Olha o Harry Potter Botou pra dentro Partiu Botou a mão na peitora Ela expulsa Ela se está descontrolada Que isso Elas estão descontroladas Que isso Calma que vai descontrolar mais Porque tem mais O speed tá chegando aí não Não pode agredir Nosso jogador não Já é a batida aqui Do mitinho Que é O botão na área Olha ajeitada De cabeça Gritavo Gritavo O toco Meneguei De quatro É mais gostoso Cruzamento do mitinho Ajeitada do xerife E aí o nosso Gritavo Só completou Um renatismo É uma realidade Só que tá tendo Pampo aqui no banco Bota aí Bota aí Se liga aí Fala baixinho Fala baixinho Eu vou mandar Fazer sim Pra que isso Mano vai humilhar De quatro Eles podem achar Que é preconceito Eu vou mandar Fazer sim Manda Também acho Correto a sua atitude Renat E já vem chegando O mitinho Tabelou bonito Com speed Tocou na área Quem vem chegar É o Jack Eita Eita É contra Eu não sei É contra Eu não sei Tô com medo Do Jack O 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 Jack Merê-merê-merê-merê-merê-ga-muito Chucky na alvo E na gávea Eu não tô nem aí Se foi contra Olha o desespero Do Thomas Shelby A zaga cortou E rolou ali Aquela cobertura De chocolate Para selar O cinco Cinco Que coisa linda Coisa rica Zica Foi embora Acabar o jogo Três pontos Para o Mengão Vitória Humilhante Em cima dos Bambi Corinthians Você é o próximo É Feliz Mas da conta Eu ganhei até prêmio Agora eles erraram O troféu aqui do prêmio É até bonito Agora eles botaram a letra A De Rascaeta Meu nome é com B Mas o importante De tudo É que agora O meu slogan Você quer dizer slogan Isso mesmo O meu slogan Sempre foi De falar Aquele trem De esforça-te Mas agora as coisas Depois desse jogo Mudaram Agora não é mais esforça-te Agora é esforça-te E vocês me zoaram Que eu não era um bom zagueiro O renatismo é real O renatismo é vida Você tem que acreditar Em toda técnica E em toda magia Porta Lupiana Renatize-se Não Não Ah, não 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 Nãão Agora vai dar pior Vergonha 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 da brava Não, desisto, juro por Deus Não, eu não vou falar mais nada Eu não vou falar 4x1 Eu não vou falar mais nada Goleada, São Paulo, que vergonha Que vergonha Vergonha É esse time que vai ganhar Libertadores? Tô vendo São Paulinos, vocês ainda querem São Paulo e Flamengo na final? Porque os caras estão jogando com raça Aqui eu não tô vendo nada Não, peraí Isso é uma informação Develas importante que ela acabou de dizer Os São Paulinos queriam Flamengo e São Paulo Na final Não, não, peraí Agora Eu me senti ofendido nessa parada aí Não, os São Paulinos Queriam achar o que iam pra final Da Libertadores Vai deixar Tomar 5 agora Ah, não Inferno Que graça 5 Ela jogou 5 5 5 5 5 5 Não, tá de sacanagem É isso 5 a 1 Flamengo Vergonha, humilhação Passaram o carro Volta pro ator Aqui em cima da gente E é isso Beijos 5 5 6 8 8 9 9 10 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 20